Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia de divulgação do plano de negócios e gestão da Petrobras. O presidente Michel Temer participa da solenidade. Vamos acompanhar. Dando início à cerimônia de divulgação do plano de negócios e gestão 2018-2022 da Petrobras, ouviremos as palavras do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, ministro Moreira Franco, ministro de Estado e chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Fernando Coelho Filho, ministro de Estado de Minas e Energia, senhores parlamentares aqui presentes, autoridades, senhoras e senhores, representantes da imprensa, senhor presidente, é um prazer muito grande estar aqui diante do principal acionista da nossa empresa Petrobras, que é a sociedade brasileira, representada pela União. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho de prestação de contas do nosso plano de negócios e gestão e também os resultados obtidos até agora. Vamos tentar fazê-lo de uma maneira bastante objetiva. Quero saudar também o nosso líder, nosso ministro de Estado e chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum. Vamos então fazer a apresentação do plano, presidente, temos aqui boas coisas para apresentar, tenho certeza que o nosso principal acionista vai ficar muito satisfeito. Vamos em frente então, por favor. Por favor, passando. Presidente, nosso plano estratégico é um plano que é um plano contínuo, ou seja, a gente não refaz o plano todo ano. E neste ano nós introduzimos três novas estratégias ao nosso plano estratégico, que é exatamente lidar com a economia de baixo carbono, com a transformação digital e com uma gestão financeira baseada em riscos que nos vai ajudar bastante em relação ao problema de endividamento e de gestão financeira da própria empresa. Vamos em frente, por favor. Quando nós falamos de economia de baixo carbono, naturalmente estamos considerando que temos que reduzir as emissões de carbono do nosso processo, investir em novas tecnologias para reduzir o impacto na mudança climática e desenvolver negócios de alto valor em energia renovável. Quando fizemos o nosso plano anterior, nós saímos da operação de energias renováveis, mas não saímos do desenvolvimento de tecnologias com o objetivo exatamente que a gente pudesse retornar como está previsto o nosso plano. Em relação à transformação digital, isto está alcançando a sociedade como um todo, nós não queremos ficar atrás e nós estamos trabalhando em várias áreas e recentemente fizemos a contratação de uma prestação de serviços de alta performance em computação, alta velocidade, uma capacidade muito elevada. Vamos estar certamente entre as cinco maiores empresas do mundo em termos de capacidade de computação para avaliação dos nossos projetos e dos nossos modelos de dimensionamento de reservatórios de petróleo. A próxima, por favor. Em relação à gestão financeira, não temos muito o que falar, a não ser o fato de que incorporar risco na nossa gestão aumenta muito a nossa previsibilidade e otimiza o tamanho e a alocação dos nossos recursos. Aqui, presidente, duas métricas importantes em relação à segurança, nós estamos antecipando em dois anos a nossa métrica pelos excelentes resultados que a companhia alcançou em termos de segurança. E mantendo em relação à nossa meta financeira, quando nós chegamos na empresa, presidente, a empresa devia cinco vezes a sua geração de caixa operacional, 5,3 vezes, uma dívida muito elevada, quando saudável seria apenas uma vez e meia. Já trouxemos esses 5,3 vezes para um número equivalente a 3,2 vezes e queremos trazer até o final deste ano de 2018, próximo ano, não mais do que duas vezes e meia. É um esforço grande da área financeira. Vamos em frente. Esse é o nosso indicador de acidentes, presidente, reduzimos em 50% o número de acidentados na empresa em dois anos. Isso representa mais de mil pessoas que deixaram de ser acidentadas nesse período. Uma tensão muito grande com o tema de segurança na empresa. E já estamos na média das principais empresas do setor. Isso é uma coisa que é muito importante para uma empresa petrolífera. Próximo, por favor. Tema da dívida líquida, como disse, estamos em 3,2 vezes o tamanho da nossa dívida comparada com a nossa geração de caixa. E queremos manter a meta de duas vezes e meia. Mas é importante, presidente, que até 2022 nós vemos que alcançaremos esse indicador de segurança, que é a média das principais empresas de óleo e gás em todo o mundo. Portanto, no horizonte desse plano já chegaremos nessa saúde financeira que é fundamental. Vamos em frente. Essas são as principais premissas do nosso plano de planejamento. Para nós é muito importante o preço do petróleo, o Brent e a taxa de câmbio. Sendo que essa questão de premissas de planejamento, nós tínhamos que congelar essas premissas em um determinado momento. E hoje a gente sabe que o petróleo não está a 53, está a um valor maior. Mas para fazer o nosso trabalho, a gente tem que congelar em um determinado momento. E a partir daí trabalhar com essas premissas congeladas. Então, essa faixa amarela em favor anterior, ela mostra exatamente que nós estamos dentro das previsões que são feitas pelo mercado. A próxima. Esse quadro mostra, senhor presidente, que é o preço do petróleo de ontem, nós estamos falando de ontem, que era 64 dólares por barril. Nós já estamos abaixo, no final do ano de 2018, da nossa meta de alavancagem. Quando olhamos o mercado futuro de ontem, que é aquele que projeta para todos os meses do próximo ano, ficamos exatamente nos 2,5. Portanto, estamos com uma perspectiva muito boa de cumprimento da nossa meta no final do ano de 2018. A próxima. Nós fizemos, aí mostra a evolução da dívida, presidente, começamos com uma dívida de 100 bilhões de dólares. Prevemos terminar o ano que vem em 77 bilhões de dólares. Mas veja do lado direito, presidente, dois aspectos também muito importantes. O primeiro deles é o fato de que a gente aumentou o prazo médio da dívida. E quando se aumenta o prazo médio da dívida, senhor presidente, normalmente as instituições financeiras demandam o aumento da taxa de juros. E, na realidade, nós conseguimos fazer esse trabalho simultâneo de aumentar o prazo e reduzir a dívida. Embaixo, presidente, é a montante dos vencimentos que existiam para os três anos, 2018, 2019 e 2020. No final de 2014, nós teríamos que pagar 48 bilhões de dólares em três anos. E com esse trabalho de refinanciamento da dívida, reduzimos para 27,5 bilhões de dólares. Portanto, uma situação muito mais saudável, menos 20 bilhões de dólares de vencimento nos próximos três anos. Um trabalho bastante importante, com vistas a dar uma tranquilidade grande na gestão de caixa da empresa. No próximo, por favor. Caso, eventualmente, o mercado piore, porque a senhora sabe que o preço do petróleo ninguém controla, pode subir, pode cair, nós temos ações complementares já desenhadas que vão permitir que a gente possa aumentar a nossa geração de caixa. Portanto, temos aí, podemos aumentar o market share, uma política ainda mais ativa de preços, fazer redução adicional de custos, de acelerar os nossos desinvestimentos. Nós acabamos de aumentar a nossa carteira potencial de desinvestimentos em 5 bilhões de dólares, uma carteira que, portanto, atinge agora 47 bilhões de dólares de desinvestimentos potenciais. A próxima, por favor. Presidente, em 2018, nós vamos colocar em produção 19 sistemas novos de produção, 19 plataformas novas. Isto, na realidade, 19 no período até 2022, sendo 8 em 2018, o que é um esforço extraordinário. Cada plataforma dessa requer uma atenção muito grande da empresa e aqui o senhor vê que a gente já começa a operar alguns campos importantes, como, por exemplo, os campos da sessão onerosa. E é importante mencionar, e eu vou mencionar posteriormente, que a gente faz todo esse esforço de colocar novos sistemas sem aumentar os custos da empresa. Próximo, por favor. Vamos ter, presidente, nesse período, uma elevação da produção da empresa, que em 2018 se prevê que estará da ordem de 2,7 milhões de barris de óleo equivalente para cerca de 3,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Isto significa, realmente, uma produção que vai nos colocar num patamar muito interessante. O Brasil, o senhor presidente, já é o líder de produção na América Latina, já superou o México e o Venezuela. Somos, hoje, o Brasil, não a Petrobras, o nono produtor mundial de petróleo e provavelmente seremos o sétimo em mais alguns anos. Nós estamos focando os nossos investimentos. Nós vamos investir 74,5 bilhões de dólares para o período de 2018 a 2022 nos projetos mais rentáveis, ou seja, cerca de 81% na parte de exploração e produção e o restante na parte de refino e uma pequena parcela, 18% em refino e 1% nas demais áreas. E o senhor vê essa distribuição aí ao longo dos anos. Aquela redução que acontece em 2020 é porque nós já temos plataformas bastante avançadas, como mostramos naquele slide anterior, e que, portanto, isso vai levar a uma necessidade de não realização de investimentos em 2020, no mesmo nível dos anos anteriores. O importante é que, no período de 74,5 bilhões de dólares, presidente, 17,3 bilhões de dólares só em 2018. Esse quadro mostra a distribuição dos investimentos nas áreas de exploração e produção, 58% na área do pré-sal. Fazemos também o que nós chamamos de uma gestão de portfólio importante para investir somente nos campos de maior produtividade e menor risco. E trabalhando, presidente, nessa redução do brent de equilíbrio, é uma discussão muito importante no setor do petróleo. Quanto precisamos de preço de petróleo para tornar rentável um projeto? E os projetos do pré-sal brasileiro são daqueles que têm a menor demanda de brent de equilíbrio, está hoje em cerca de 30 dólares, queremos baixar para 29 dólares, o que significa dizer que estamos entre os campos mais competitivos do mundo. Há campos que realmente não têm essa capacidade. Isto é um resultado que explica a razão de tanto interesse nos leilões do pré-sal. Em refino e gás natural, vamos investir 13,1 bilhões de dólares, sendo os principais investimentos na logística do gás natural e na melhoria da qualidade do diesel, reduzindo a quantidade de enxofre do diesel e ampliação também do refino. Estamos pensando em fazer investimentos no segundo trem da RNESH, estamos procurando parceria para isso, mas também, naturalmente, cuidando da continuidade operacional. Próximo, por favor. Já temos um programa de parcerias e desinvestimento de 21 bilhões de dólares até o final de 2018. Já realizamos 4,5 bilhões de dólares, fizemos o IPO da Petrobras Distribuidoras, uma operação muito bem sucedida. 2,9 bilhões de dólares com uma parceria estratégica com a Estatóio no campo de roncador, que vai nos permitir aumentar a produção desse campo. Então, realmente, é uma operação extremamente interessante para a Petrobras, que encaixa esses 2,9 bilhões de dólares e, na prática, mantém o mesmo tamanho dos seus reservatórios. E vendemos um campo na região do Amazonas, que nos proporcionou uma quantia pequena, 55 milhões de dólares. Próximo, por favor. As parcerias estratégicas estão aí apresentadas, presidente, só com empresas de primeiro nível, total, a CNPC, que é uma empresa chinesa, a British Petroleum, a ExxonMobil e com a Estatóio, como já mencionei anteriormente, a Exxon e a British Petroleum, se associando com a Petrobras nesses últimos leilões, mostrando realmente o interesse dessas grandes empresas no país e investindo no país, o que foi permitido, presidente, com a mudança daquela lei que nos obrigava a ser operador único e pelo fato que deixamos de ser obrigados a ser operador único, ao invés do governo vender seis campos, aliás, ao invés de vender só três, que era o que nós poderíamos investir, vendeu seis campos, portanto, permitindo dobrar os investimentos, a geração de empregos, a geração de renda no país, pagamento de impostos, enfim, realmente mostra o sucesso da medida ao permitir que a Petrobras não seja obrigada a ser o único investidor, ou o único operador, porque teria que fazer somente com seus recursos. Com isso, nós conseguimos trazer novas empresas para investir no nosso país. A próxima, por favor. Vamos continuar fazendo a política ativa de preços, como mencionei, para garantir que a gente busca a competitividade da empresa, mas sempre com alinhamento aos preços internacionais. Isso tem sido uma política extremamente relevante. A próxima, por favor. Agora, presidente, esse é um dado que nós queremos chamar a atenção, às vezes só se olham os investimentos da Petrobras, investimentos, o senhor vai lembrar, eu falei em 75 bilhões de dólares, veja os gastos operacionais da empresa, previsto até 2022, quase 400 bilhões de dólares em cinco anos. E como eu mencionei anteriormente, nós não estamos, isso aqui é praticamente o mesmo valor do plano anterior, mas com uma série de novas plataformas de operação, portanto, com um ganho de eficiência muito grande, fazendo com que a gente possa ser mais efetivo, operando um número maior de equipamentos, sem aumentar os custos da empresa. Agora, esse dado aqui, presidente, quando a gente fala sempre em conteúdo local, eu acho extremamente relevante mostrar. Aqui não é só os gastos de investimento. Quando a gente olha o que nós contratamos em 2017 e quanto nós despendemos em 2017, quanto nós desembolsamos, nós contratamos 149 bilhões de reais e nós desembolsamos 93 bilhões de reais com mais de 11 mil fornecedores. Veja, presidente, do total de bens e serviços, 50,6 bilhões de dólares em bens e serviços, 88% com fornecedores brasileiros, 88%, 47 bilhões de dólares em um ano desembolsados para fornecedores brasileiros. Portanto, uma discussão que precisa ser colocada nos seus devidos termos, de uma maneira muito mais ampla, porque sim, a Petrobras é uma empresa que majoritariamente contrata seus bens e serviços com fornecedores brasileiros. Vamos em frente. Temos os principais projetos que nós mencionamos, então, se eu ver aqui a área do pré-sal, temos concessões no pré-sal, no pós-sal, partilha da produção em sessão onerosa, vamos em frente. O projeto de Lula, nós vamos ter dois novos sistemas que entram em produção no próximo ano, totalizando nove sistemas de produção, vamos investir 4,5 bilhões de dólares e vamos chegar a um milhão de barris por dia operada pela Petrobras só em um campo, senhor presidente, um milhão de dólares de barris por dia. Próxima. O campo de Mero é um campo que foi desdobrado da área de Libra, começa a produzir agora um supercampo, tem 3,3 bilhões de barris de petróleo equivalentes e vamos estar investindo 2,3 bilhões de dólares com um Brent, o chamado Brent de Equilíbrio, ou seja, quanto precisa estar o preço de petróleo para esse projeto ser rentável, da ordem de 35 dólares por barril. Próximo. Úrsios é o primeiro campo da sessão onerosa, cinco novos sistemas no horizonte do plano, com investimentos, veja o tamanho dos investimentos que a Petrobras está fazendo, senhor presidente, para produzir o óleo da sessão onerosa, 11,4 bilhões e vamos estar produzindo com esses cinco sistemas 750 mil barris de óleo por dia. Embaixo mostra o cronograma da entrada desses novos sistemas, 3 em 2018, 1 em 2019 e 1 em 2021. Próximo, por favor. Bacia de Campos, nós estamos maximizando o valor da bacia que representa 50% da nossa produção. E aí, presidente, muito interessante que a gente tem produção da bacia de Campos, o que a gente está fazendo agora é continuar perfurando, porque era pós-sal, e estamos encontrando importantes campos no pré-sal da bacia de Campos também, e é um último campo descoberto com uma característica muito interessante, 400 metros de coluna de óleo, o que demonstra que pode ter um volume muito grande, é claro que a gente precisa fazer pesquisas adicionais para confirmar esse volume, mas um resultado muito promissor e a gente, naturalmente, tem uma grande expectativa em relação a isso. Próximo. Esse aqui é um projeto de rota de gás, é muito importante porque a gente precisa aproveitar o gás do pré-sal, porque, inclusive, se a gente não aproveita esse gás, a gente não pode produzir o petróleo, porque a gente não pode queimar o gás. Então, ele é muito importante, porque o gás tem um uso importante com o combustível de transição, mas é importante também para garantir que a gente continua produzindo. Próximo, por favor. Essas são as nossas atividades em relação ao nosso planejamento, mas tem coisas importantes também, presidente. Nós estamos recompondo o nosso portfólio exploratório, isso é uma coisa importante para qualquer companhia de petróleo, adquirindo novas áreas e fazendo novas descobertas, como eu mencionei, no pré-sal da bacia de campos. O próximo. Estamos fortalecendo a nossa governança com a melhoria de ambiente de negócios e compromisso da alta administração com diversas iniciativas, senhor presidente, e o fato de que a empresa está fazendo isso está nos permitindo ser reconhecidos. Queria ver o próximo slide, por favor. Sendo premiados, um programa de destaque em governança de estatais, só a Petrobras e o Banco do Brasil tiveram essa certificação. O prêmio Estadão de Empresa a Mais, o Conselho de Administração da Petrobras ganhou o primeiro lugar na sua categoria. E na nossa SESTE, no índice de gestão da SESTE, certificado de excelência de governanças estatais, ganhamos 10 nos três critérios, portanto, média 10 de governança. E estamos agora com o nosso pedido de adesão da Petrobras ao segmento especial de listagem nível 2 de governança corporativa B3. Portanto, não apenas reconhecendo, anterior de novo, por favor, o trabalho que foi feito, mas a excelência desse trabalho com notas muito importantes em relação a esses prêmios. O próximo apenas mostra que, gente, para nós, é uma coisa extremamente importante, a prioridade da empresa, uma série de medidas relacionadas à nossa política de recursos humanos com a valorização das pessoas, o mérito como base de reconhecimento, e fazendo uma gestão cultural, fazendo uma transformação da empresa orientada para resultados. Eu termino aqui, apenas um filmezinho rápido sobre o que estamos fazendo. Ela agia em torno de si mesma e também em torno do sol. Sabe em que velocidade? A mais de 100 mil quilômetros por hora. Então, se tem uma coisa que a gente aprende na vida é Ninguém nesse mundo fica parado. Enquanto o planeta está dando sua voltinha lá fora, a gente está se movimentando aqui dentro, abrindo caminhos, construindo algo novo, inventando possibilidades, usando o conhecimento para mudar, transformar, caminhando junto com quem quer crescer, se reinventar, conhecer novos lugares, outras pessoas, quer produzir, desenvolver seu potencial, novos jeitos de fazer as coisas, mais simples, mais ágil. Afinal, a gente é como qualquer corpo do universo, não sabe o que é ficar parado. E assim, movidos pela curiosidade, pela descoberta e pelo conhecimento, a gente vai longe. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a todos. Em seguida, fará uso da palavra o Ministro de Estado de Minas e Energia, Fernando Coelho. Sr. Presidente da República, Michel Temer, colegas ministros, Moreira Franco, Carlos Marum, queria cumprimentar o presidente da Petrobras, Pedro Parente, os colegas parlamentares, o faço na pessoa do deputado Júlio Lopes, que junto com o presidente Rodrigo Maia, fundamental, nas lutas no Congresso a favor de desenvolver essa indústria tão importante para o país, cumprimentar a todos os colaboradores do Ministério de Minas e Energia, na pessoa do secretário Paulo Pedrosa e Márcio Félix, cumprimentar a todos da Petrobras, na pessoa dos diretores Ivan Monteiro, queria cumprimentar o diretor Nelson, cumprimentar Leandro também, que está mais próximo aqui de nós no dia a dia, todos do setor de óleo e gás, profissionais de imprensa. Presidente, muitas rápidas palavras nessa tarde e essa manhã é um dia, esse dia é um dia especial para o setor de energia do Brasil, na verdade é uma semana muito singular, presidente, eu tive a alegria dessa manhã ir ao interior de Minas Gerais acompanhado do ministro Moreira Franco para inaugurar uma das maiores subestações da América Latina, uma das maiores linhas de transmissão do mundo, mais de 2.300 quilômetros de linha, o empreendimento da empresa privada em parceria com a Eletrobras, que é muito símbolo do que nós encontramos no setor elétrico e no setor de energia brasileiro. Nós estávamos com os nossos aportes atrasados na obra, devendo a fornecedor, devendo as empresas e fruto da decisão do seu governo, de vossa excelência, da capitalização que o governo fez na Eletrobras ano passado, nós conseguimos entregar a obra hoje, dois meses antes do prazo, antecipamos o cronograma, a obra que foi responsável por gerar mais de 11 mil empregos durante a sua execução. Eu digo isso porque, rapidamente, antes de entrar na área de óleo e gás, presidente, só essa semana o governo de vossa excelência foi responsável por realizar quatro leilões do setor elétrico, quatro leilões. E os quatro leilões, dois de transmissão e dois de geração, sozinhos, de investimentos privados, serão responsáveis pelos próximos quatro, cinco anos, gerar investimentos no país de aproximadamente 40 bilhões de reais. O leilão de ontem que realizamos no país de energias renováveis coloca o Brasil num seleto hall de países que são apenas cinco que conseguiram realizar leilões de energias renováveis a um preço de energia para o consumidor abaixo dos 40 dólares. Isso mostra a confiança do investidor, a confiança do mercado com a economia brasileira, com os fundamentos econômicos e, acima de tudo, com os sinais que o governo emite para poder voltar a investir no país. Então, nós fechamos o ano de 2017, apesar de ter muita coisa para fazer daqui até o dia 31 de dezembro, de forma bastante positiva, animando a todos a poder virar a página de 2017 e entrar em 2018 com mais gás, com mais energia para que a gente possa recolocar o Brasil de novo no ritmo do qual nunca devia ter saído. E aí, de forma muito particular, talvez a Petrobras seja a empresa que durante esses poucos mais de 16 meses têm simbolizado essa retomada e a capacidade de resiliência da nossa economia e da força de trabalho da nossa gente. Os números e os indicativos que aqui foram apresentados pelo trabalho extraordinário que é feito pelo presidente Pedro Parente e toda a sua equipe mostram, primeiro, o respeito, depois, a confiança que V. Exª deu a essa empresa. Eu não ouso dizer que talvez nunca, mas eu não recordo qual foi a vez que a Petrobras teve tanto apoio e tanta autonomia para poder tocar os seus destinos para que pudesse focar naquilo de que é de interesse do país, gerar emprego, gerar energia para poder garantir o nosso crescimento. E quando essas condições foram dadas de forma clara à empresa, o resultado está aqui de muito investimento, de um completo reformulação de políticas na empresa e a gente poder voltar a ver a Petrobras participando em pé de igualdade e liderando em muitos casos a exploração e produção de óleo e gás no país, que é o que nós queremos. E para ficar na área de óleo e gás, eu queria encerrar as minhas falas mais uma vez, que foi aqui desse mesmo salão que eu tive a oportunidade e a alegria que talvez só aquela já me bastasse de ter tido a oportunidade de presenciar como ministro, de ver o senhor assinar aqui a sanção da lei que tirou a obrigatoriedade da Petrobras de ser o operador único, dando a oportunidade ao Brasil de se tornar um dos maiores produtores de petróleo no futuro muito breve. Nós estamos tendo, presidente, a chance de poder ver logo, logo mais, como nós vimos os leilões que nós realizamos ao longo de 17, depois de alguns anos sem a realização de leilões, os bônus de assinatura recorde que foram pagos e esse talvez seja o menor dos ganhos para o país. O que vem fruto de toda essa produção, de todos esses investimentos, são mais de 500 mil empregos, são mais de 100 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos, fazendo com que outros países que até pouco tempo atrás lideravam a atração dos investimentos de óleo e gás pudessem rever as suas estratégias mediante a todas as mudanças que foram feitas no país nesses últimos meses. Por isso, eu queria, tendo a honra e essa oportunidade que me foi confiada pelo senhor de estar à frente dessa pasta num momento difícil que atravessou o Brasil do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, dizer que não faltou na presidência da República hora nenhuma apoio para poder seguir o bom caminho, apoio para poder mandar o sinal correto para que a gente pudesse viajar o mundo, viajar o Brasil, levando a notícia do que estamos fazendo e de que vamos fazer e de que o Brasil é endereço certo, garantido para que nós possamos atrair os investimentos e estimular não só as empresas internacionais, mas, sobretudo, a gente cuidar daquelas que são os nossos maiores orgulhos, como é o caso da Petrobras. Por isso, presidente, parabéns ao senhor, o setor de energia, deve muito por tudo que nós fizemos, por tudo que o senhor fez até agora, mas na certeza que esse setor ainda tem muitas notícias boas para dar ao senhor ao longo de 2018. E a Petrobras, Pedro, leve em nosso nome, de forma particular, em meu nome, que estou tendo, como disse, a honra de ser ministro de Estado, Minas e Energia, a profunda admiração e o profundo privilégio de poder ter auxiliado essa empresa, está auxiliando, mas, acima de tudo, o setor de óleo e gás do país nesse momento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar o Fernando Coelho Filho, o Moreira Franco, o Carlos Marum, o Pedro Parente, o deputado federal, Júlio Lopes, o almirante de esquadra, Ilkis Barbosa Júnior, o chefe do Estado maior da Armada, Brigadeiro do Ar, Valdir Codinhoto, cumprimentar todos os senhores e senhoras e, muito rapidamente, também, os senhores secretários do Ministério de Minas e Energia, muito rapidamente dizer que é uma satisfação participar do lançamento de um plano de negócio da Petrobras e, convenhamos, é uma alegria vê-los aqui, reunidos em torno de uma empresa que nós vemos reerguida. uma empresa que voltou a ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. Eu até me recordo, eu tenho dito isso com certa frequência, o Pedro já me ouviu dizer várias vezes, que há dois anos, dois anos e meio atrás, a Petrobras era quase, se me permite a expressão livre, um palavrão, porque ficou muito desmoralizada e o Pedro conseguiu, patrocinado pelo Ministério de Minas e Energia, ao lado do Fernando, conseguiu reerguer a Petrobras para que eu pudesse dizer exatamente estas palavras. Por isso, nós cuidaremos para que a Petrobras permaneça como uma referência de profissionalismo e excelência no Brasil e no mundo. Ainda hoje, até Pedro, eu recebia o presidente da Guiana, da República Cooperativa da Guiana, e eles lá encontraram muito petróleo e muito gás e pediram encarecidamente, ele me pediu encarecidamente que lhe falasse para você entrar em contato com ele, porque eles querem uma parceria com a Petrobras. E na sua expressão, na expressão do presidente, a Petrobras é um símbolo do Brasil, mas hoje é um símbolo internacional. De modo que até lhe peço publicamente que entre em contato com o presidente David Granger, que esteve aqui conosco no dia de hoje. Portanto, meus cumprimentos ao Pedro Parente, à sua equipe, pelo belíssimo trabalho que realizam à frente da Petrobras. Aliás, nesse particular, Fernando, não poderíamos ter escolhido o nome mais qualificado para comandar a Petrobras nesse momento de transformações por que passa o Brasil, porque o Pedro trouxe injeção de seriedade e eficiência que a atual conjuntura exigia. Como vemos, trouxe credibilidade, trouxe foco, trouxe resultados. Não é verdade? Isto é uma coisa que nós estamos fazendo ao longo desse ano, porque quando assumimos o governo, há praticamente 19 meses, o Brasil vivia uma crise sem precedentes, um ciclo perverso em que a recessão alimentava o desemprego, a inflação, alimentava os juros altos e, naturalmente, nós conseguimos, ao longo desse período, combater todos estes males. Vocês vejam o que aconteceu com a inflação, o que aconteceu com os juros, o que aconteceu com os postos de trabalho, basta ressaltar no tocante a postos de trabalho, que o desemprego é uma questão que preocupa muito a todos os brasileiros e, particularmente, o nosso governo, primeiro, mas neste quadrimestre, cerca de 1.100 ou 1.160 perdão, 1.160 mil postos de trabalho foram recuperados e, nisso, tudo isso é fruto de uma credibilidade, de uma confiança que renasce no Brasil e de que faz parte essa recuperação extraordinária da Petrobras. Aliás, de igual maneira, no Ministério de Minas e Energia, quando o Fernando, o ministro Fernando, dá notícia do que aconteceu hoje em Minas Gerais, que é um linhão que liga em Belo Monte ao Sudeste. É uma coisa extraordinária, mas as linhas de transmissão todas têm sido concedidas com grande sucesso, assim como as concessões todas. Isto é fruto da credibilidade que o Brasil adquiriu nestes últimos tempos. Portanto, Pedro, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar o Fernando, cumprimentar o Moreira Fran, que tem trabalhado ativamente nessa atividade, cumprimentar o Congresso Nacional, por meio de Júlio Lopes, que tem nos ajudado muito nessa tarefa. Na verdade, nós conseguimos chegar até aqui precisamente em função desta conjugação de esforços do Executivo com o Congresso Nacional, na convicção mais segura de um presidencialismo democrático, que quem governa no país é o Executivo juntamente com o poder legislativo. Portanto, eu quero mais uma vez cumprimentá-los, dizer que se no passado houve abusos na Petrobras, eles foram expungidos, foram eliminados, e permite ao Pedro e ao Fernando, Pedro especialmente, vir aqui e apresentar um plano de trabalho com bilhões e bilhões de investimentos, não é verdade? E não é um plano, digamos, populista para amanhã ou depois, é um plano que eu vejo que vai de 2018 a 2022. Portanto, um plano responsável, como tem sido responsáveis os atos que nós tomamos no governo. Se me permitem, uma rápida e final palavra, quando nós fizemos o teto dos gastos públicos, nós poderíamos fazê-lo na ideia de que de um ano para outro nós eliminaríamos o déficit público, mas tivemos a responsabilidade de realizá-lo, de fazê-lo como emenda constitucional por um prazo mínimo de 10 anos, tanto que o prazo para esta emenda do teto dos gastos é de 20 anos, revisável após 10 anos, na ideia de que daqui a 10 anos nós conseguimos fazer aquilo que é trivial em qualquer economia, você só pode gastar aquilo que arrecada, mas isso não se faz de um ano para outro, a ideia é quem sabe daqui a 8, 10 anos pode-se fazer uma revisão reveladora de que aquilo que se arrecada é aquilo que se gasta, portanto, eliminando todo e qualquer déficit público. portanto, a você, Pedro, ao Moreira Franco, ao Fernando Coelho Filho, os cumprimentos do governo brasileiro e, naturalmente, dos brasileiros. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a divulgação do plano de negócios e gestão da Petrobras para o período de 2018 a 2022. O presidente Michel Temer participou da cerimônia. Ele afirmou que a Petrobras voltou a ser motivo de orgulho para os brasileiros e se tornou um símbolo internacional de profissionalismo na gestão. Também destacou os esforços de todos os setores do governo envolvidos na recuperação da empresa pública e ressaltou que, assim como a Petrobras, a economia brasileira também saiu da crise e isso é fruto da credibilidade e da confiança recuperadas pelo Brasil nos últimos meses. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. a TV do Governo Federal. E aí Obrigado.